1, 2, 1, 2, 3 e vai No passinho do maluco a rocha assim Vai, e vai, e vai mamãe Vai mamãe, vai mexendo, vai No passinho do maluco a rocha assim Vai, e vai, e vai mamãe Todo mundo no passinho, vai lá No passinho do maluco a rocha assim Todo mundo mexendo E esse passo é gostoso e todo mundo vai fazer Aham, 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 aham E a galera tá no clima e eu vou postar pra você mamãe E a cachaça tá na mente e agora eu vou meter Só quem é maluco de verdade Tira o pé do chão, vai e mexe E vai no passinho, vai no passinho Vai no passinho, vai no passinho No passinho do maluco a rocha assim No passinho do maluco a rocha assim Solo descarado, Big Joe Chate o tsunami, chate o tsunami No passinho do maluco a rocha assim No passinho do maluco a rocha assim Vai, e vai, e vai, e vai Se joga No passinho do maluco a rocha assim Jogue no chão, Big Joe Vem, 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 vem E assim no passinho, vai E tom, tom, tom me piriti Tom, tom me piriti Tom, tom me piriti Tá gostoso, vai E tom, tom, tom me piriti Tom, tom me piriti Tom, tom me piriti Assim, ó lá Um, dois Um, dois Dança do jeito que quiser No passinho do maluco a rocha assim Vai, e vai, se joga No passinho do maluco a rocha assim No passinho do maluco a rocha assim Solo descarado, Big Joe Sete tsunami Sete tsunami Na rocha do maluco Vai, 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 vai Alachê, papá No passinho do maluco a rocha assim No passinho do maluco a rocha assim